E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos praquele guia de compras de final de ano, pra ajudar você procurar aquele jogo bacana, aquele jogo legal pra dar de presente. E ó, vai ser naquele esquema, dividido por faixas de preço e por tipos de jogos também, pra você poder agradar tanto aquele seu amigo, aquela sua amiga que tá entrando no hobby de jogos de tabuleiro, ou que já tá mais malandrinho já quer dar um presente mais encorpado, um joguinho mais puxado vai ter pra todo mundo. Mas antes disso é o seguinte dezembro é o mês da mega da virada do Aftermath que a gente faz aquele sorteio de um monte de jogo de um monte de cupom pra quem é apoiador do canal. Então se você quer fortalecer a nossa criação de conteúdo o mês é esse. Na descrição do vídeo tem o link pro PicPay e pro LivePix, que você pode fortalecer a gente pra cada 10 reais. Você vai ganhar um número no sorteio do final do ano e já participa do grupo do WhatsApp exclusivo pra gente bater papo. Então vai na descrição do vídeo escolha a sua plataforma preferida fortalece a nossa criação de conteúdo e corra o risco de ganhar aí a mega da virada do Aftermath. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares a Tavula Games, essa loja online irada onde você vai comprar com tranquilidade a Marcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorila 3D é essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora também tem adesivo pra tu tacar naquele meeple e ficar irado, ficar bonitão. Na descrição do vídeo tem o link pra eles dois pra dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal daquele Jornal da Confiança bora pro nosso Guia de Compras 2023 Antes de começar a lista de você poder ver aí os preços e tal e isso tudo, quero dizer o seguinte eu fiz essa lista, eu escrevi esse roteiro no dia 11 do 12 e tô gravando ele no dia 12 do 12 Então quando você for comprar ou na semana que eu botei o vídeo ou um ano depois o preço pode estar diferente? Pode estar diferente. O objetivo aqui é te ajudar a escolher um presente maneiro de acordo com o tipo, com a intensidade que o seu presenteado participa dos jogos de tabuleiro em uma faixa de valor que você consiga dar esse presente. Então o preço pode estar variando aí, pode estar flutuando até mesmo no dia do lançamento do vídeo pode ter uma promoção que ele tá mais barato, ou ele tava na promoção quando eu vi e agora ele tá mais caro mas enfim, me xinga amigo, tamo junto. Pra começar vou falar de jogos até 150 reais e o primeiro deles é um dos jogos que eu joguei mais esse ano que mais foi pra mesa o trio o trio que chegou aqui no Brasil pela Paper Games tá fazendo sucesso na mesa da galera tô jogando com geral vários grupos diferentes se amarram nele bota na mesa e a gente joga uma, duas, três, quatro cinco partidas seguidas não é à toa que ele é o jogo que eu mais joguei em 2023 vou falar sobre isso mais pra frente vai ter um vídeo sobre os jogos mais jogados e ele é um jogo suave é um jogo leve um jogo tranquilo com pouquíssimas regras que você consegue jogar com um grupo de amigos ali sem problema então eu recomendo tanto pra ser um presente pra aquele seu amigo ou sua amiga que tá entrando no cenário de jogos de tabuleiro ou pra aquele que já tá mais tempo porque ele é muito bom ele vai colaborar bastante vai ser aquele presentinho ali com o valor que você consegue dar se eu não me engano o preço dele que tá até cem reais tá até menos não tá nem cento e cinquenta não tá entre um pouco menos de cem reais você consegue dar um presente maneiro pro seu amigo pra sua amiga tá independente do nível dele dentro do cenário de jogos de tabuleiro ele vai curtir bastante o próximo da lista é o Time Stories Revolution esse que eu tô falando aqui é o Radal Project que foi o primeiro a ser lançado tem um outro que se eu não me engano tá mais caro do que o valor que eu expliquei de cem cinquenta mas o Radal Project tá nessa faixa aí de cento e vinte cento e cinquenta reais por que que eu recomendo ele ele é um jogo cooperativo e ele é um pouquinho mais elaborado mas funciona com quem não tá acostumado a jogar por ser cooperativo tu vai ter um grupo tu pode explicar como que a regra funciona pode ter um alpha player de leve ali pra guiar a galera nas regras mas é botar na mesa jogar e vai ter ali umas quatro horas de diversão porque a história é bem maneira a história é bem bacana a evolução dela os plot twists que rolam então ele se encaixa perfeitamente tanto pra quem já tá no tempo dentro do hobby ou pra quem tá começando é um ótimo presente eu gostaria de receber se eu não tivesse eu gostaria de receber de presente o Time Stories Revolution tá eu já sou fã do Time Stories pai o primeirão né e essa série Revolution veio sensacional então fica a minha dica aí é cooperativo vai todo mundo jogar junto ele tem um limite todo mundo são até cinco jogadores cinco ou seis não me lembro agora mas pode jogar mais pessoas pode dividir o personagem todo mundo trocar ideia sobre a história que tá sendo contada e quais são as ações que o grupo vai tomar então ele vai funcionar muito bem o próximo jogo da lista que acabou de ser lançado é um jogo da TGM é um jogo só de cartas o preço bem acessível e entrega um bom jogo divertido você vai apostar qual é o tipo de peixe que você vai pegar se você bater de frente com uma outra pessoa que escolheu o mesmo peixe eles vão ter que duelar ali vai ter uma ordemzinha tem carta de evento que muda as regras do jogo quem me conhece sabe que eu sou fã de carta de evento tá sempre mudando as regras em cada rodada vai ter uma regra diferente o que deixa o jogo bem interessante que acabou de ser lançado pela TGM qualidade ilustração maneiríssima vale muito a pena ter na coleção cabe cinco pessoas cinco pessoas até cinco é de três a cinco pessoas pra jogar então pra mim é sensacional gosto bastante gostei bastante tenho jogado ele acho que se ele tivesse saído mais no início do ano ser o jogo que eu mais joguei em 2023 porque ele saiu agora outubro, novembro eu já joguei umas quatro cinco partidas dele com a galera tá coi então ele é honesto ele entrega arte bacana jogabilidade bacana empelcerado o próximo da lista é outro cooperativo que faz bastante sucesso é o Bandido outro jogo da Paper Games que cada dia é mais especialista em trazer esses jogos pequenos com preço bacana e com uma jogabilidade bem interessante ele é cooperativo eu acho que o único ponto negativo dele é que só cabe quatro pessoas então é um cooperativo pra um grupo pequeno se você tiver um grupo muito grande pode revezar ali com a galera o pessoal joga uma partida porque é rápido ou vocês vão prender rápido o Bandido ou o Bandido vai conseguir fugir então você consegue rodar mas ele é pra quatro pessoas então é aquele presente pra quem tem um grupo não muito grande e quer um cooperativo pra se divertir aí nas festas de fim de ano o próximo da lista é o Ticket to Ride Londres essas versões do Ticket to Ride são as versões menor vizinhas Londres, Nova York e tal é um preço menor cabe no orçamento e ele é um ótimo presente tanto pra quem tá começando como pra quem já tá lá por exemplo eu sou muito fã do Ticket to Ride Europa mas eu não tenho nenhum dos Ticket to Ride menorzinho que cabe dentro da mochilazinha tu joga ali é mais rápido tu consegue jogar ali com um grupinho menor rapidinho ele funciona não são as partidas mais longas que nem o Ticket to Ride Europa e o Ticket to Ride Clássico que vai levar ali uma hora e vinte uma hora e meia nos menorzinhos tu vai levar ali meia hora e quarenta minutos e resolve então é um ótimo presente que vai se encaixar independente do perfil do seu presenteado e tá com preço bacana eu acho que os outros as outras versões dessas das caixinhas pequenas são mais caros o Londres tem um preço mais barato vale muito a pena e é um ótimo presente aí se teu amigo for gamer ele vai ficar amarradaço porque ele vai ganhar uma versão meio pocket assim chamando de um clássico do board game se ele tiver entrando tu vai falar assim pô tô te dando essa versão aqui tem um ar bombado mas pô esse aqui é bom pra quem tá começando é só sucesso bem agora vamos falar de jogos até 300 reais né de 150 a 300 reais pra começar um presentão Dixit Disney pra quem já tá muito tempo pra um cenário de jogos tabuleiro pode não abraçar o Dixit já vi gente falando que nem Dixit é jogo mas eu Fabrício Curto eu tenho um Dixit que cabe 12 pessoas me divirto jogando e tal só que esse tem um agravante ele tem ilustrações e pecinhas da Disney então você dá um presente que vai além de ser só um jogo ser uma memória ser um produto que tem a cara de uma das maiores fronteiras do mundo que é a Disney então é presente que é sucesso garantido eu gostaria de receber? gostaria jogaria? jogaria também por mais que eu tenha outro Dixit jogaria o Dixit Disney gostaria de fazer um quadro com as ilustrações do Dixit Disney pra botar na parede ia ser maneiríssimo e tal então ele é um ótimo presente que se encaixa mas seria importante você saber se o presenteado se já tá no meio do hobby se ele curte o Dixit porque tem muita gente aí que já tá jogando há um tempo que não curte o formato do jogo então só fica essa preocupação se for novo no hobby é sucessão porque tu vai dar um board game tabule o jogo tabuleiro pra essa pessoa com a temática da Disney e é só sucesso mas só fica ligado aí se a pessoa já tá há mais tempo no cenário o próximo da lista o White Castle White Castle é aquele jogo que a gente pode falar que ele é médio que é um jogo apertado são nove rodadas só você tem que fazer você tem que ganhar o jogo em nove ações então ele já não é um jogo pra quem é iniciante é pra quem já tá no cenário de hobby ele já começou a jogar já jogou algumas coisinhas tá e pra mim ele tá com preço sensacional eu joguei gostei bastante dele ainda não fiz review dele no canal porque eu não tenho uma cópia dele gostaria de ter pra poder fazer então ele vai entregar um bom presente pra essa galera que já tá dentro pra quem tá começando talvez ele não seja muito simpático ele não seja muito palatável ele tem um monte de regrinha um monte de condições são só nove ações então é um jogo apertado às vezes a pessoa pode ficar frustrada por não ter conseguido fazer tudo que ela queria por causa dessa limitação então eu não recomendo pra quem tá entrando na brincadeira mas pra quem já tá é um presentão o próximo jogo da vista é London o London está entre meus jogos preferidos de city build de construção de cidade essa edição nova que saiu e a segunda edição que foi lançada pela microbr tá maneiríssima tá linda vale muito a pena você ter na coleção mas igual ao jogo anterior ele faz parte de um cenário pra quem já tá no meio o cara ou a pessoa o homem ou a mulher ou o seu amigo ou sua amiga que você for presentear tem que ser do meio porque ele tem umas ele não chega a ser pesado mas ele tem umas coisas ali que você tem que ficar ligado pra poder funcionar pra poder fazer o jogo andar senão ela fica meio que presa então não é um bom presente pra quem tá começando mas é um ótimo eu por exemplo eu não tenho London se você quiser me dar um London de presente eu vou ficar felizão vou gostar bastante ele está entre meus 10 jogos preferidos de city building e tá com preço honesto só vai o próximo da lista é o micro macro chegou esse ano é um grande onde está o Wally eu fiz review dele aqui no canal ele é um mapa gigantesco onde você tem as dicas e precisa resolver essas dicas nesse mapa gigante gostei muito achei bem interessante e é um jogo que vai encaixar perfeitamente pra quem está começando ou pra quem já está no cenário e é de galera dá pra jogar mó galerão junto é botar abrir o mapa na mesa gigante e ir resolvendo os casos juntos com a galera e tá com preço aí que entra numa faixa de um bom presente pra quem é do cenário e pra quem está começando também pra mim é só sucesso como eu falei é um jogo semi cooperativo o pessoal vai jogando ali pode ser aquele ah eu estou achando tudo pode ter aquele cara que se acha bonzão que vai ganhar mas todo mundo se ajuda pra achar acho isso interessante acho isso bacana Mickey Macro seria um grande presente pra terminar Brian Boru um dos melhores jogos que eu joguei ano passado chegou esse ano em português pela Mipo BR quero falar sobre ele quero fazer um review dele gostei muito dele é um jogo de controle de área com vasa com a mecânica de vasa pra quem não sabe que a vasa é a famosa sueca a famosa copas fora onde você vai se livrando das cartas ali e fazendo as ações ele chegou com um preço bem honesto porque ele entrega que pra mim é um joguinho de controle de área tá e seria um ótimo presente pra aquele seu amigo ou sua amiga que já está no cenário ah fulana joga jogo de tabuleiro há mó tempão vou dar esse Brian Boru aqui Brian não Brian Boru pra pra essa pessoa que ela vai ficar feliz porque é um jogo que foge muito né a gente reclama muito tem muito jogo aí repetindo 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 ele pega uma mecânica super clássica que é o controle de área e mistura com uma mecânica que é só pra carteado que é de vasa quando eu fiquei sabendo como ele funcionava eu fiquei assim pô como é que um jogo de controle de área com vasa eu fiquei maluco quando joguei achei maneiríssimo então a gente como criador de conteúdo que está sempre cobrando aí novidades coisas novas o Brian Boru entrega isso e ó vai ser um presentão e que eu também gostaria de tênis se quiser me dar pode daí agora vamos pra jogos até 500 reais né de 300 a 500 reais pra começar aquele que está sendo esperado há muito tempo e que chegou agora clank acabou de ser lançado pela Galápagos chegou agora a versão dele nova antes tinha sido pela Conclave agora pela Galápagos um jogo que estava todo mundo esperando estava lá em cima o preço dele todo mundo pagando uma fortuna e agora também está um pouco puxado até 500 reais ele está na faixa entre 400 e pouco 500 reais mas é um dos melhores jogos de deck bing que eu já joguei deck bing de exploração você vai com o seu deck vai explorando a caverna pegando os itens e tem que meter o pé antes do dragão ficar bolado e passar o fogo em geral é um jogo mais encorpado é um jogo pra quem já está mais tempo no hobby pra quem é novo ali pode ficar meio perdido com as mecânicas porque você não sempre sabe que é uma corrida pra pegar coisa e meter o pé sacou? mas vai ser sucesso pra quem já está ali e pra quem gosta da mecânica de construção de baralho o próximo da lista é o Tick to Ride Europa você ano passado deu o Tick to Ride Londres New York pro teu amigo pra tua amiga agora é hora de dar o Tick to Ride Europa que pra mim na minha opinião é o melhor Tick to Ride de todos melhor do que o clássico gosto muito da mecânica das estações aquele é bem bacana bem legal o lance do Turrell também dá um diferencial no jogo só que ele é muito mais caro tem muito mais peças uma partida vai passar de uma hora e meia vai chegar a uma hora e meia uma hora e quarenta de partida então ele é mais elaborado ele é um jogo mais pra quem está gamer e não está começando enquanto o outro que eu falei pra vocês que é o Tick to Ride Londres ajuda quem está começando esse aqui está mais pra quem já está inserido no cenário que já está acostumado a jogar jogos de tabuleiro um ótimo presentão teve a edição de 15 anos aí linda, maravilhosa mas acho que esgotou mas independente da edição que você for dar Tick to Ride Europa é só sucesso outro jogo aí que está bombando também é o Duna Imperium esse é outro deck build muito parecido com o Clank nas mecânicas de construção de baralho não de avançar no tabuleiro uma outra parada aqui quem é fã de Duna é meio que obrigação então se tu tem um amigo gamer que é fã de Duna dá se tu tem um amigo que não joga mas é fã de Duna e tu quer converter essa pessoa para o cenário para jogar contigo e de repente virar uma mesa fixa semanal ali dá o Duna que é um presentão o preço está salgado está até 500 reais está uns 480 450 480 o preço do Duna Imperium só que vai ser um presentão porque é de uma franquia que está voltando aí mas tem livros aí desde a década de 70 é um jogo sensacional é um jogo bem bom é um dos melhores jogos que eu joguei ano passado gosto muito um baita presente o próximo na lista é The Stilled geralmente nessa faixa de preço mais alta não tem como a gente ficar falando que é jogo para quem está começando dificilmente um desses jogos que eu vou falar a partir de agora é para quem não está acostumado a jogar para quem já está no cenário e para quem quer dar um presentão é um irmão primo namorada namorado nessa faixa aí de intimidade de relacionamento de proximidade por quê? porque o The Stilled é um jogo que está puxado está caro a edição que foi lançada dele no Brasil é meio que uma edição deluxe tem uns insertezinhos bacana e tal e para mim é um dos melhores jogos que eu joguei esse ano nós vamos ter o Top 10 2023 em breve e ele vai aparecer lá é um jogo onde você tem que fazer as melhores bebidas cada jogador vai fazer 7 bebidas durante o jogo você tem que fazer a melhor bebida de todas para ganhar a maior pontuação possível e vencer a partida então é sensacional o jogo gosto muito dele vai fazer muito sucesso se o teu amigo ou tua amiga gostar de um Birinite gostar de um de uns drinquezinhos de uma caipirinha caipirósca um negroni essas coisinhas do tipo porque tu vai ter que fazer essas bebidas boladonas lá sacou? as cachaçinhas é sensacional o jogo é bem temático eu gostei legal mas é um jogo meio médio ali pesado não é para quem está começando é para quem já está no cenário e um baita presente para fechar essa lista de até 500 reais Bitoku o que eu considerei o melhor jogo que eu joguei ano passado e um jogo que a gente quando fez a CPI de ES a gente zoou o nome dele e eu paguei com a língua Bitoku é maneiríssimo é um baita jogo tem um problema sério de designer gráfico ali que é muita informação no tabuleiro e às vezes você se perde porém é um jogão que eu fiquei apaixonado e recomendo dar de presente tá caro tá numa faixa alta de preço mas vai ser um ótimo presente porque ele é um baita jogo jogo sensacional muito maneiro se você quer fazer aquela graça daquele presente bonitão Bitoku é a solução para a gente fechar o nosso guia de compras desse ano vamos nos jogos que estão acima dos 500 reais esse aí é só namorado namorada filho pai mãe essa esfera de proximidade de relacionamento alto porque acima de 500 pratos é uma facadinha para começar a lista Hegemoni é o jogo que você vai presentear aquela pessoa que é hardcore que é tarja preta que gosta de jogo pesado jogo boladão jogo demorado quatro pessoas vai levar quase quatro horas ali o Hegemoni é bem maneiro para mim tem os melhores jogos do ano assimétrico cada jogador vai jogar com uma classe social tem o estado a classe operária a classe média e a classe do capitalismo você vai ter que saber lidar com essas informações na mesa cada jogador é um tem que saber interagir entre eles para poder ver quem é que vai ganhar no final recomendo é puxado é caro se tiver um dinheirinho a mais compra as moedinhas de metal que é muito bonito bem maneiro de jogar mas tem que ser para aquela pessoa bem especial porque está puxado o próximo da lista é Zumbi sai de segunda edição esse é o presentão para aquele seu amigo que curte os Ameritrash os jogos mais temáticos e curte o zumbi é a edição nova é a edição nova do Zumbi que deu uma melhorada deu uma agilizada no jogo e que está saindo umas expansões maneiríssimas para quem acompanha o canal já viu aí que eu falei do Rio de Janeiro é uma expansão que roda o jogo dentro do Rio de Janeiro e tem um sistema de campanha bem bacana para jogar ela você precisa do Zumbi sai de segunda edição que é o jogo base recomendo maneiro é um jogo cooperativo então entra naquilo que eu falei lá no início do vídeo é um jogo onde as pessoas podem não ter muita intimidade com o jogo do tabuleiro porque vai ter alguém para ensinar para poder fazer as coisas para poder dar tirozinho fazer os movimentos pegar os itens saber montar as estratégias que você vai usar no jogo é suave o preço é alto mas é suave para você jogar com uma galera no gamer o seu amigo que já está há muito tempo tem que ver qual o estilo dele se ele é mais Ameritrash ou mais Eurogame qual é a escola que ele segue ali se ele gosta de jogos mais temáticos ou de jogos mais pesados estratégicos conheça sabe o que ele quer e se ele estiver do lado do Ameritrash é Zumbi sai de segunda edição o próximo jogo que eu vou falar aqui é sem clubismo sem clubismo é do coração Lagranja Deluxe Master Bola Dão 7 esse ano chegou para a gente a versão Deluxe do melhor jogo de fazendinha da história que é o Lagranja então se o seu amigo ou a sua amiga gosta de jogo de fazendinha tem o Lagranja dá um Deluxe que é só sucesso porque está irado caixinha, ilustração outros modos de jogo umas expansãozinhas já ali criadas é só sucesso é só sucesso não tem erro sacou? não tem nada tu quer dar um presente maneiro quer dar um jogo de fazendinha bom que é em cima do Lagranja Deluxe está puxado está caro mas é um presentão e para não dizer que eu sou clubista porque eu estou falando desde o início que não tem clubismo aqui o próximo jogo que eu vou indicar acima de 500 reais é o Agrícola 15 anos é o terceiro melhor jogo de fazendinha do mundo perde por Lagranja e por Caverna que é o irmão que é o irmão mais novo do Agrícola só que essa versão de 15 anos veio para esquentar o coração de quem é fã do Agrícola e do nosso querido Uwe Rosenberg então ele serve muito para você dar de presente para aquela pessoa que você conhece que é fã do Uwe Rosenberg que é fã de jogo de fazenda que tem aquele agriculazinho cascudo descascado lá de tempos atrás que quer dar uma parada bacana ao contrário do Lagranja o Agrícola não veio com artes novas ele pegou tudo que já existia só e colocou numa caixa para você poder guardar tudo então você tem que ver se essa pessoa tem as expansões ou não se ela não tiver você vai dar um Agrícola novo com as expansões que a pessoa não tem vai ser só sucesso vale muito a pena para quem é fã de Agrícola de Uwe Rosenberg é um baita de um presente e para a gente terminar essa lista e sem clubismo porque eu não estou aqui para defender o que eu gosto o Village Big Box quem me conhece sabe que eu sou fã de Village há muito tempo eu tenho a primeira edição com todas as expansões gosto muito tenho jogado pouco com ele preciso colocar ele na mesa porque eu acho ele maneiríssimo e esse ano saiu a Big Box com algumas com algumas coisinhas a mais do que já tinha e com uma arte nova eu não tive a oportunidade de ter se você quiser me dar de presente me dê porque eu amo o Village e ter a Big Box dele seria interessante para mim porque eu ficaria com as duas ficaria com a antiga e com a nova iria fazer um comparativo ficaria para mim com as duas acho que eu não ia me desfazer não mas ele é um baita presente porque o Village só para você ter uma ideia ele está entre os 5 melhores jogos que eu joguei na vida não é o melhor do ano é o melhor da vida meu top 10 mas da vida o Village está entre os 5 melhores então é um baita jogo que agora você só vai conseguir nessa versão nova e nessa versão Big Box vai estar presente você me dá aí pede meu endereço na DM aí no privado que eu mando e me dá um Village Box Big Box de presente bem rapaziada a gente vai ficando por aqui muito obrigado pela sua companhia nesse guia de compras de 2023 que ajuda a galera a poder ter uma ideia de faixa de preço e de jogo bom dentro dessas faixas se você é novo por aqui se inscreve no canal dá joinha compartilha para dar uma divulgação não esquece que na descrição do vídeo tem um link para você poder comprar todos esses jogos pela Amazon e fortalecer o Aftermath beleza? beijão forte abraço tamo junto até mais tchau